As pistas da Blue, as pistas da Blue Há quem encontrar outra pegada É a segunda pista, colocá-la no bloco São as pistas da Blue, as pistas da Blue Há quem encontrar outra pegada É a terceira pista, colocá-la no bloco São as pistas da Blue, as pistas da Blue Vocês sabem o que fazer? Vamos sentar e pensar, pensar, pensar Vamos ter calma e saber como vamos procurar Não há tempo a perder É o que vamos fazer Hoje vou precisar